A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe essas lendas que a gente ouve quando a criança? Pois é, elas existem. Eles estão entre nós, Eddie. Desde que o homem... O que é que você tem que entrar dentro? Tá com medo dos puros verdes. Sempre me chamam de bruxa. Mas de assombração é a primeira vez. Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. Tem alguma coisa cercando a gente. Eu vi nos olhos dele. Parecia que a alma tinha sido sugada. A CIDADE NO BRASIL Você pode até sair daqui. Mas não vai sair da sua cabeça. Porque você está morrendo daqui. Vídeos particulares que acho Não tens minhas encranadas. Tchau